Música Acho que é muito importante nesse momento de catástrofe que está tendo lá no Rio Grande do Sul, eu sou gaúcho, né, solidarizar com o pessoal que está lá. E você é de que região lá? Tem parentes lá no Rio Grande do Sul? Tem, meus pais todos moram lá, mas eles estão afastados da região, mas é o momento de ajudar quem está próximo lá. Música Nossa família fez uma arrecadação e aí a gente foi no mercado e comprou. É um momento muito doloroso, né, mas acho que a gente brasileira, assim, é bem unido, né, então a gente vê pela doação que está chegando. Vocês também, toda a família ajudando? Sim, toda a família ajudando. Música A gente precisa ajudar, né, essa hora aqui, meu, não tem a melhor coisa que a gente pode fazer, né, não tem outra coisa a fazer, né, se não ajudar as pessoas, né. Isso aí Jesus nos ensinou, né, ajudar o próximo, é verdade? Você veio com a família aqui para trazer a... Eu acho que eu fico feliz que tem bastante gente, né, graças a Deus, né. O povo jundiaense é muito solidário, né, é uma coisa muito boa, né, graças a Deus. Música Música